Cocomelon Então nós ficamos Só esperando Esperando por Jelly Bean Agora chegou O nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele guincha assim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim Ele é nosso hamster Gosta de rodar Roda sem parar Ele gira e roda Roda e gira Roda até cansar Agora chegou Agora chegou O nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele guincha assim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Ele é golfinho sim Ele é nosso hamster Ele é nosso hamster Gosta de rodar Roda sem parar Ele gira e roda Roda e gira Roda até cansar Agora chegou Agora chegou O nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele guincha assim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim Você consegue Pedale Pedale Sempre um pé De cada vez Vamos lá Esquerdo, direito Esquerdo, direito Esquerdo, direito As bicicletas são demais Todos sempre a pedalar Quem sabe eu deva tentar As bicicletas são demais E eu já sei como se faz Todos sempre a pedalar Quem sabe eu deva tentar Eu consigo Vou tentar Eu consigo Vai funcionar Eu consigo E se eu falhar Será que Consigo ou não Está com medo Eu posso ver Mas não tem por que sofrer Olhe dentro de você E saberá o que fazer Aqui, use isso Vai te dar coragem Está com medo Está com medo Eu posso ver Mas não tem por que sofrer Olhe dentro de você E saberá o que fazer Você consegue Você consegue Se tentar Você consegue Vai funcionar Você consegue Consegue sim Juntos vamos pedalar Eu consigo Eu consigo Se tentar Eu consigo Vai funcionar Eu consigo Consigo sim Juntos vamos Pedalar Certo pessoal Vamos aprender as notas Que usamos pra cantar Todas as vezes que cantar As notas você precisa usar Na sequência correta Atenção Atenção Pra ir formando A canção Dó Dó Ré Ré Mi 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 Fá Fá Sol Sol Lá Lá Si Lá Si Lá Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Todas as vezes que cantar As notas você precisa usar Na sequência correta Atenção Pra ir formando A canção Vamos tentar cantar as notas usando Maria tinha um cordeirinho Mi Ré Dó Ré Mi 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 Ré 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 Sol 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 Mi Ré Ré Dó Mi 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 Ré Mi Ré Mi Ré Dó Agora, mais depressa! Mi, ré, dó, ré, mi, mi, mi Ré, 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 mi, sol, sol Mi, ré, dó, ré, mi, mi, mi Ré, ré, mi, ré, dó Isso! Muito bem! Todas as vezes que cantar As notas você precisa usar Na sequência correta Atenção pra ir formando a canção Ré, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Quem será o homem do bolinho? Quem será, quem será? Quem será o homem do bolinho? Que mora aqui pertinho Quem será o homem do bolinho? Quem será, quem será? Quem será o homem do bolinho? Que mora aqui pertinho Quem será o homem do bolinho? Quem será, quem será o homem do bolinho? Que mora aqui pertinho Quem será o homem do bolinho? Que mora aqui pertinho Que mora aqui pertinho Quem será o homem do bolinho? Que mora aqui pertinho 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 Abra um sorriso Uma cara feliz, uma cara feliz Uma cara feliz, uma cara feliz Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faça uma cara engraçada Faça uma cara triste Faça um beicinho Uma cara triste, uma cara triste Uma cara triste, uma cara triste Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faça uma cara engraçada Faça uma cara brava Franzindo sua testa Uma cara brava, uma cara brava Uma cara brava, uma cara brava Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faça uma cara engraçada Faça cara de surpresa Com a boca aberta Cara de surpresa Cara de surpresa Cara de surpresa Cara de surpresa Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faça uma cara engraçada Faça uma cara fofa A melhor que puder Uma cara fofa Uma cara fofa Uma cara fofa Uma cara fofa Faça uma cara engraçada 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 Faço uma cara engraçada Mexo os olhos, boca e o nariz Faço uma cara engraçada Ué! Olá, olá Olá, 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 olá Um prazer é um prazer te conhecer Olá, olá Olá, olá, olá Um prazer é um prazer te conhecer Oi, amiga, nova amiga Quem é você? Sou a Sissi, sou a Sissi É um prazer Olá, Sissi, olá, Sissi Gosta do quê? De gatinhos, de gatinhos Como podem ver Oi, amigo, novo amigo Quem é você? Sou o Cold, sou o Cold Hoje é um prazer Olá, Cold Olá, Cold Gosta do quê? Dinossauros, dinossauros Como podem ver? Oi, amiga, nova amiga Quem é você? Sou a Nina, sou a Nina É um prazer Olá, Nina, olá, Nina Gosta do quê? Coelhinhos, coelhinhos Como podem ver? Oi, amigo, novo amigo Quem é você? Sou o JJ Sou o JJ É um prazer Olá, JJ Olá, JJ Gosta do quê? Tubarões, tubarões Como podem ver Olá, 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 olá Um prazer é um prazer Te conhecer Olá, 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 olá Um prazer é um prazer Te conhecer Seu Mc Donald Tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio Tinha um porco Ia, ia, ó Era um oink aqui Era um oink lá Oink aqui, oink lá Lindo do lugar O seu Mc Donald Tinha um sítio Ia, ia, ó Seu Mc Donald Tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio Tinha uma ovelha Ia, ia, ó Era um bem pra cá Era um bem pra lá Bem pra cá, bem pra lá E em todo lugar O seu Mc Donald Tinha um sítio Ia, ia, ó Seu Mc Donald Tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio Tinha uma vaca Ia, ia, ó Era um mu pra cá Era um mu pra lá Mu pra cá Mu pra cá Mu pra lá E em todo lugar O seu Mc Donald Tinha um sítio Ia, ia, ó Seu Mc Donald Tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio Tinha um cavalo Ia, ia, ó Era um relincho aqui Um relincho lá Relincho aqui Relincho lá E em todo lugar O seu Mc Donald Tinha um sítio Ia, ia, ó Seu Mc Donald Tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio Tinha um pato Ia, ia, ó Era um quaque aqui Era um quaque lá Quaque aqui, quaque lá E em todo lugar O seu Mc Donald Tinha um sítio Ia, ia, ó Seu Mc Donald Tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio Tinha galinha Ia, ia, ó Era um cocó aqui Era um cocó lá Era um cocó aqui E um cobra lá E em todo lugar O seu Mc Donald Tinha um sítio Ia, ia, ó Olhos, orelhas Cotovelos Pescoço Nariz Pés Joelhos Mãos Braços Pernas Dedos do pé Dedos Boca Cabeça Cabelo Quadris Amo o meu corpo Como ele é Minha cabeça Eu gosto em mim Porque é bom Ficar pensando Meus olhos Gosto muito em mim Com eles Estou sempre lendo Eu, eu Os dedos dos pés Eu gosto em mim Eu gosto Como ficam se mexendo Os meus cabelos Gostam em mim Porque eles Ficam balançando Eu, eu Os meus dedinhos Eu gosto em mim Eu gosto em mim Eu gosto como eles Ficam estalando E os meus ombros Eu gosto em mim E como eles Ficam chacoalhando Eu, eu Os meus bracinhos Eu gosto em mim Porque é bom Porque é bom Ficar abraçando E os meus pés Eu gosto em mim Porque com eles Vou dançando Olhos, orelhas Cotovelos Pescoço Nariz Pés Joelhos Mãos Braços Pernas Dedos Do pé Dedos Boca Cabeça Cabelo Quadris Amo Meu corpo Como ele é Minhas orelhas Gostam em mim Porque mil sons Eu vou ouvindo Os meus quadris Eu gosto em mim Porque é bom Ficar agitando Eu, eu As minhas pernas Gostam em mim Porque é legal Ficar pulando E minhas mãos Eu gosto em mim Então eu fico Aplaudindo Eu, eu O meu nariz Eu gosto em mim Pois os perfumes Vou sentindo E minha boca Eu gosto em mim Então eu fico Achoqueando Olhos Orelhas Cotovelos Pescoço Nariz Pés Joelhos Mãos Braços Pernas Dedos Do pé Dedos Boca Cabeça Cabelo Quadris Armo Meu corpo Como ele é Que A B E, C, D, E, S, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. Já que eu sei o ABC, quero cantar com você. A, D, C, D, E, F, G, A, I, J, A, D, A, E, 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 A, D, K, E, E, S, E, U, V, W, X, Y, Z. A, D, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Já que eu sei o ABC, quero cantar com você. Quero cantar com você. Há, G, T한 colouristas. Ou seja, pode curtir ter uma para você para você. Ai, T大的, cara todo isso todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Surpresa! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Jesus, tchau, 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 tchau. E ele desceu Hickory Dickory Dog É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos Hickory Dickory É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Vermelho! Vamos achar uma fruta vermelha Vamos achar uma fruta vermelha Vamos achar uma fruta vermelha Vejam alguns corantos! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Laranja! Vamos achar uma fruta laranja Vamos achar uma fruta laranja Vamos achar uma fruta laranja Vejam! Mexericas! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Amarelo! Vamos achar uma fruta amarela Vamos achar uma fruta amarela Vamos achar uma fruta amarela Vejam! Vejam! Um abacaxi! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Vermelho! Vamos achar uma fruta verde Vamos achar uma fruta verde Vamos achar uma fruta verde Vejam! Alguns kiwis É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual por nós vamos querer? Azul! Vamos achar uma fruta azul Vamos achar uma fruta azul Vamos achar uma fruta azul Vejam alguns vertilos! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual por nós vamos querer? Azul! Vamos achar uma fruta roxa Vamos achar uma fruta roxa Vamos achar uma fruta roxa Vejam algumas uvas! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual por nós vamos querer? Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Roxo! Portanto do Voltš sicurinho! Vol pelo lado Exito 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 Exito